Quer encontrar o número certo pra toda a família? Vem experimentar a loja com o melhor preço do país. Calçado é na Avenida. Estilo, variedade e ofertas mais que imperdíveis. As melhores opções de calçados pra toda a família. Vem aproveitar. E tudo em até 8 vezes sem entrada no cartão Avenida Clube Mais. Moda os seus pés e economia pro seu bolso. Você já sabe, calçados com o melhor preço do país é aqui na Avenida. Próximo dia.